Esse vídeo é um oferecimento Mamute Jogos E aí rapaziada que assistiu Aftermath estamos de volta Eu sou o Fabrício e hoje mais um review aqui no canal O jogo de hoje foi enviado pra gente pela Mamute Jogos Eu tô falando do Swords and Bagpipes Como eu já disse lançado no Brasil pela Mamute Jogos Do designer Ian Igorov É um jogo de 2 a 6 jogadores e vai levar ali 45 minutos As mecânicas são ação simultânea, gestão de mão e posicionamento secreto E também rola blefe durante a partida O jogo acontece durante a primeira guerra de independência da Escócia Onde cada jogador é um lorde escocês que tem que decidir se vai lutar pela independência Ou se vai receber dinheirinho do rei Eduardo I Que era o rei inglês que passava o cerol nos escoceses Em cada rodada do jogo o jogador vai ter que recrutar tropas Mandar pro combate e escolher pra qual lado ele vai lutar Ele pode lutar pela independência da Escócia que é o país dele Ou piranhar geral e defender o rei Eduardo I O lance que no jogo vence quem tiver mais dinheiro E geralmente ajudar o rei inglês vai te dar mais dinheiro Vamos pro bloco 2 onde eu explico melhor as regras e mostro os componentes pra vocês Cada jogador recebe um castelo e um acampamento No castelo você começa com 3 moedas de ouro, 3 unidades de combate E compra uma carta de gata de folho Essas cartas possuem poderes especiais que alteram a regra e que podem ser usadas em cada fase do jogo O ícone aqui embaixo define em qual fase ela pode ser usada Essa por exemplo pode ser usada na fase de recompensa Os jogadores pegam a primeira carta do baralho do rei Edward Que vai dizer a condição Se a Escócia vencer, quanto você ganha Se perder, o que você ganha E se a Inglaterra vencer, o que você vai ganhar O poder dessa carta é 4 Isso significa que os jogadores têm que somar 4 ou mais com a Escócia Pra poder vencer essa batalha Se tiver menos de 4, ganha a Inglaterra No seu turno, o jogador pode fazer as seguintes ações de reposição Pode coletar impostos e pegar muito dinheiro Recrutar tropas, que é colocar uma unidade no seu acampamento Uma unidade no acampamento da Inglaterra E todos os outros jogadores colocam uma unidade também no seu acampamento Ou recrutar 2 tropas pro seu castelo Ou pagar 1 moeda e contratar 4 tropas pro seu castelo No final da fase de reposição, o jogador pode escolher quantas tropas ele quer tirar do castelo E colocar no seu acampamento As tropas no acampamento são as que vão somar Pra poder bater a força da carta do rei Eduardo Depois da fase de reposição, um jogador que tiver com o marcador de boina Deve escolher um outro jogador pra passar esse marcador O jogador com esse marcador, ele não pode apoiar a Inglaterra Ele só pode apoiar a Escócia Depois disso, os jogadores vão pegar o token de Escócia e de Inglaterra E escolher secretamente qual lado eles vão apoiar na guerra Soma-se o poder de cada lado e define-se o vencedor Se a Escócia vencer, cada jogador recebe uma carta de folha e 4 dinheiros Se perder, recebe uma unidade de combate pra colocar no seu castelo e uma moeda de ouro Independente do resultado, todo mundo que apostou na Inglaterra divide o prêmio Se a última carta do baralho do rei Eduardo for resolvida, a Escócia ganha Se o marcador de leão chegar no final, a Inglaterra vence No final, vence o jogador que tiver mais ouro Qual é a dica que eu vou dar pra você que vai jogar Swords and Bagpipes pela primeira vez? Por ser um jogo de blefe, não tem como você ficar muito contando com a sorte De quem vai ajudar a Escócia ou quem vai apoiar a Inglaterra Então o grande diferencial do jogo é você ter as cartinhas na mão Pra poder mudar algumas situações no jogo Então é muito interessante você ter cartas na mão pra poder gerenciar, tomar conta dessa fase do jogo Lembrando que as cartas dessas podem ser utilizadas em fases específicas do jogo Fica ligado no ícone delas pra tu não dar mole E o que eu achei do jogo? Pra começar, minha nota pra ele é 7,5 E o porquê disso? Swords and Bagpipes não é um jogão, não é um jogo extraordinário Mas também não é um jogo ruim Ele tá dentro daquele grupo de jogos onde tem sempre alguém pra sacanear os amiguinhos Alguém vai ser o traidor, alguém vai fazer alguma movimentação Que as pessoas vão achar que é uma coisa, mas é outra Então ele poderia ter uma nota muito menor Por ser igual ao monte de coisa que tem por aí Qual é a grande diferença dele e o que me chamou a atenção? Você tem aquela fase de preparação onde você vai recrutando e mandando as suas tropas Nesse momento tá todo mundo de olho E você já sabe qual é a carta da missão Já tem ideia de quantos pontos você precisa pra ganhar pela Escócia E de quantos pontos você precisa pra ganhar pela Inglaterra Fica muito fácil fazer essa leitura Só que antes de virar as cartas tem aquele momento que você passa a boina Pra aquela pessoa não poder trair a Escócia naquele turno Foi isso que me chamou a atenção e que me fez dar 7,5 pro jogo Isso faz com que você na fase de preparação não faça uma coisa muito linear Você não pode simplesmente assim Ah, eu vou querer piranhar a Escócia agora Eu vou querer apoiar a Inglaterra Então eu vou botar um monte de coisa aqui pra ajudar a Inglaterra Só que se você receber aquela plaquinha Você vai ter que ajudar a Escócia naquele turno Então o jogo ele te tira desse movimento linear Se você for um dos jogadores aptos a receber a boina no turno Você não pode simplesmente ir linearmente pra um lado Você vai ter que saber dividir isso e agir com as cartas que você tem na mão O único ponto negativo dele pra mim É se você jogar com 4 ou menos jogadores Com esse número de jogadores Essa parte interessante de passar a boina Meio que morre Quando você joga em 4 jogadores O cara que tá com a boina Ele não pode passar pro jogador anterior que passou a boina pra ele Dois jogadores já podem escolher entre ser da Escócia ou da Inglaterra Só dois vão estar aptos a receber a boina naquele turno Se você for um deles Você já pode ficar preparado pra isso Então o jogo perde um pouco do charme dele Que é essa parada de passar a boina Quando você joga com 5 ou com 6 Isso melhora absurdamente Porque com 6 Dos 5 jogadores 4 podem receber a boina E o jogo fica muito mais interessante Então se você tem um grupo grande Que gosta de jogo de blefe E se amarra na história da Escócia Swords & Bagpipers É uma boa pedida pro seu grupo Bem rapaziada A gente vai ficando por aqui Queria agradecer mais uma vez A Mamute Jogos Por ter confiado na gente E mandado o jogo Valeu Mamute Curte e compartilha o vídeo Pra ajudar na divulgação Escreve nos comentários Se você jogou Swords & Bagpipers E o que você achou do jogo Se inscreve no canal Se você ainda não se inscreveu Um forte abraço e valeu E o que você achou do jogo